No último ano, os brasileiros se apetuaram a termos como ajuste fiscal, gastos públicos e equilíbrio das contas. O motivo? A maior crise econômica da história do país. Além do corte de despesas realizado pelas famílias, o governo federal também apertou o cinto, instituindo um teto para os gastos públicos. Mas o que muita gente não sabe é que ajustar as contas também é tarefa de estados e municípios, e que isso impacta e muito na sua vida. Veja a situação dos estados. Em 2015, se considerarmos a soma de todas as receitas próprias, sem as transferências da União, e descontarmos as despesas, o conjunto dos estados seria deficitário. Ao analisar a receita bruta total dos estados individualmente, veremos que 15, incluindo o Distrito Federal, são deficitários. O quadro pode ficar ainda mais alarmante quando analisamos a geração de receitas desses estados. Muitos dos deficitários tiveram a situação econômica agravada por não terem aumentado as receitas frente às despesas. Primeiro, os estados deficitários em trajetória de deterioração. Agora, os estados deficitários que estão fazendo ajustes nas contas. Veja ainda os estados superavitários, mas que estão em trajetória de deterioração das contas públicas. E conheça os estados em melhor situação, os superavitários com ajuste fiscal. A Fecomércio São Paulo acredita que o único meio para melhorar a situação dos estados e, consequentemente, do país, é a adoção de um ajuste fiscal aliado à reforma da Previdência. Para mais informações, acesse www.fecomercio.com.br